Abertura Fala galera que assiste meu canal André Lima falando com vocês aqui para deixarmos mais um vídeo para o canal Vídeo abençoado da canção Além do Rio Azul do Voz da Verdade Hoje com o cantor irmão Célio mais conhecido como Bill e uma benção de Deus e vai falar com vocês aí Glória a Deus meus irmãos a paz do Senhor Jesus Cristo Estamos juntos, estamos aqui com o pastor André Lima Isso mesmo Estamos gravando esse hino para você que está inscrito no canal Vamos lá Você que está inscrito e se inscreve Aleluia Glória a Deus Além do Rio Azul As ruas são de louro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz Morro e choro Morro e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Amém Além do Rio Azul Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Amém 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 Verei os olhos de Jesus e faltarei Seu gosto em vir. As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão As cidades é de um loucuro De jasper seus muros Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Além do rio azul Deus abençoe sua vida Não esqueça, deixe seu like Esse vídeo precisa do seu apoio Compartilhe, comenta Deus abençoe você! Tchau, tchau!